Quando me perguntam o que ainda faço aqui Gosto da natureza, e lhe convido a preservar Aqui eu acordo cedo, já ouvi os pássaros cantar O Rio São Francisco em minha frente, e a ilha da Curimbata Toda essa paisagem, para a vida estimular E me diz, siga em frente, nunca deixe de sonhar Continuo por aqui, na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Estou falando sobre manga Muito obrigado Este é o meu lugar Estou falando sobre manga Muito obrigado Amo este lugar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Estou falando sobre manga Muito obrigado Muito obrigado Este é o meu lugar Estou falando sobre manga Muito obrigado Amo este lugar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado que está no mercado. Quando me perguntam o que ainda faço aqui gosto da natureza e lhe convido a preservar aqui eu acordo cedo pra ouvir os pássaros cantarem o rio São Francisco que em minha frente é a ilha da Curimbata toda essa paisagem para a vida estimular que me diz siga em frente nunca deixe de sonhar continuo por aqui que eu vou no seminário na melhor cidade do Brasil vendo o sol se pôr